Olá pessoal, aqui quem fala é Andrasugai, e no vídeo extra de hoje eu estou trazendo para vocês o Emoji, uma página aí que traz uma coleção de emojis em 3D para vocês utilizarem aí em ilustrações, em composições que vocês estejam fazendo no Photoshop, entre outras coisas. Eu já coloquei aqui o Emoji dentro da categoria 3D e da categoria de ilustração aqui do Past Downloads, e se vocês não conhecem ainda o Past Downloads, é uma página que eu cria 14 anos atrás, lá dentro do Tutorais Photoshop, para reunir links interessantes para quem trabalha com design e coisas do tipo. Então, hoje a página já conta com mais de 700 links, e se vocês quiserem conhecer tanto o Emoji quanto o Past Downloads, os links estão aí na descrição do vídeo. Vou mostrar aqui a página para vocês, assim que a gente entra, ele já diz aqui que o pacote já está disponível para Figma e Blender, aqui você pode baixar uma demo para vocês testarem aí com algumas ilustrações, baixando aqui eles vão mostrando os Emojis em 3D aí que eles distribuem, e mostram também alguns exemplos de uso em artes que vocês podem fazer. Então, se vocês quiserem baixar, como vocês estão vendo aqui vários exemplos de uso, principalmente em redes sociais, para artes de redes sociais, e são 36 Emojis, como eles falam ali, aqui a gente tem o exemplo de todos que são utilizados, tem bastante coisa aí para vocês usarem, e aí aqui embaixo eles colocam a versão paga e a versão gratuita. A versão paga só tem as opções em PNG, imagens em PNG, são só dois Emojis, dá para trocar as cores, eles estão em alta resolução. A versão paga, a versão completa, tem 36 Emojis, tem as versões também para Blender e para Figma, e você pagando aqui os 36 dólares também você tem direito aí aos updates desse pacote. Então, sempre que sai um update novo, você pode baixar tudo novamente aqui dentro desse pacote pago. Mas se você quiser só testar mesmo, só utilizar alguns Emojis aí, dá para baixar esse pacote aqui gratuito e utilizar também sem o menor problema. Então, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham gostado dessa página, se vocês curtiram, por favor, deixem aquele joinha, compartilhem nas redes sociais, comentem aí embaixo dizendo o que vocês acharam, isso ajuda demais o nosso canal a crescer. E se você não estiver inscrito aqui no canal ainda, clica no botãozinho vermelho para se inscrever, a gente tem vídeo todos os dias por aqui. Então, valeu, muito obrigado e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus